Corinhos de fogo. 1, 2, 3, 4. Vamos forte. Entra a banda. 3 e 4. Entra o baixo. 3 e 4. Olha o ataque. 3 e 4. Agora é o riff. Olha a frase. Divisa de fogo. Entra no contra. Terceiro riff. Quarto riff. Pausa. Virada. Voltou. Olha o riff. Só bateria. Voltou. Ataque. Olha o riff. Olha a frase. Jacó segurou o anjo, hein? Olha o ataque. 3 e 4. Olha a frase. 3 e 4. Olha o ataque. 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai pro arrocha. Vai finalizar. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3,firagos. 1, 2, 3, 5.